Olá pessoal, eu sou o Carlo Aredes, editor de economia do jornal O Tempo e hoje eu vou falar um pouco das taxas de desemprego no país. Economia Descomplicada, com Carlo Aredes. O IBGE divulgou uma taxa de desemprego de 13,8% no Brasil, são dados referentes a julho. Isso representa mais ou menos 13 milhões de trabalhadores desempregados. O IBGE considera o trabalho desempregado aquelas pessoas com idade para trabalhar que estão procurando emprego e não encontram. Se a gente for analisar um número como um todo, essa realidade é um pouco pior. Nós temos uma força de trabalho hoje composta por 174 milhões de brasileiros. Desses, apenas 82 milhões estão ocupados. Eles exercem, portanto, uma atividade remunerada. Desse universo, apenas 29,4 milhões têm carteira assinada na iniciativa privada. O restante é composto por funcionários públicos, por autônomos, subtraindo esses 82 milhões e os 13 milhões que o IBGE considera desempregado. Temos 79 milhões de trabalhadores, pessoas com idade para trabalhar, que não exercem atividade que o remuneram suficientemente para sobreviver. São dados preocupantes, grandes, inclusive são os piores da série histórica do IBGE. É isso aí, pessoal. Mais informação no nosso portal. Se inscreva em nossos canais digitais e até breve.